Quando você menos esperar Logo tudo isso vai passar E assim vou te mostrar Lembro quando tudo começou E hoje sei que nada mais restou Porque vou me importar Lembra do nosso primeiro encontro A gente não sabia o que falar Seu beijo, seu sorriso, seu encanto Me deixou sem ar pra respirar Seu ciúme nos deixou sem chão Nossas brigas já não tinham mais razão Mas o amor que eu sinto por você Não vou deixar morrer Quando você menos esperar Logo tudo isso vai passar E assim vou te mostrar Lembro quando tudo começou E hoje sei que nada mais restou Por que vou me importar Por que vou me importar Na, 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 na É normal, porque eu de você sou muito ausente Ausente felizmente porque não é pra ser Eu gosto de você, mas o que posso fazer se nesse tempo presente Mudou o seu estado, o que você precisa mesmo é de um legítimo namorado Não quero te ver sofrer, quero tua felicidade, então termina por aqui E sorte na sua passagem, minha vida é do mundo E a sua é reservada, tenho mil e um motivos pra seguir minha jornada Mas não, não se apare e nem pare a conversa Parar de se falar, só vai criar mais controvérsia Você que o meu caminho e você que siga o seu Quem sabe nessa caminhada você não encontra o seu ou meu Quando você menos esperar Tô esperando, vamos ver no que vai dar Ainda vou te mostrar Pra mim ainda não terminou Mas pra mim o nosso lance já acabou Você não sabe o tamanho do meu amor Vou esquecer de tudo aquilo que você falou E essa parceria que ninguém esquece Chegando a nova era de Wally BDS O Wally BDS O Wally BDS Peraí, 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 peraí Que isso cara, que isso Não, tá errado, tá errado, tá errado DJ, segura essa parada Segura, segura